Gustavo era funcionário público, um emprego que muitas pessoas desejam ter, mas ele largou tudo e agora trabalha sim, no quintal de casa. Foi aqui que ele montou esse escritório. Agora Gustavo é blogueiro, uma profissão nova, mas que já tem atraído muitas pessoas e trazido satisfação para aqueles que atuam na área. O que vai fazer a pessoa ter sucesso ou não com isso é justamente ter jeito para lidar com tecnologia, gostar de ler, porque você tem que ler muito, você tem que entender muito do assunto que você vai falar. Ele criou o primeiro blog em 2008 e hoje administra nove páginas. Graças à internet, Gustavo conseguiu aumentar a renda da família, faturando cinco vezes mais do que ganhava quando era funcionário público. A internet virou um negócio que está valendo a pena. Chegou um momento que foi viável financeiramente para mim, né, largar, não vamos dizer assim, largar o meu emprego público. Na verdade eu entrei com a licença em investimentos por dois anos e me dedicar exclusivamente aqui aos meus blogs. Esta professora também se rendeu às facilidades da internet. Patrícia se formou em 1994, mas só começou a dar aulas em 2008. Como estava desatualizada, resolveu aprender novas técnicas pela internet e hoje usa tudo na sala de aula. Leva joguinhos, aulas gravadas, ela até aprendeu a fazer fantoches, tudo pelo computador. Comecei a buscar, comecei a procurar por onde, qual era o caminho que eu devia seguir, né, e a internet foi que me deu toda essa, que deu essa ajuda pra mim. A internet também é uma aliada para as mulheres que querem ficar ainda mais bonitas. Para as mais vaidosas são vários blogs, sites e muitas dicas de beleza, tudo virtual. Com muito bom humor, Marcela Simão faz vídeos com dicas de maquiagem e posta no YouTube. Então eu resolvi fazer um vídeo mostrando uma ideia de color blocking, que é simples, rápida e muito estilosa. Assim ela ajuda a mulherada. Eu faço também os vídeos, quando eu faço o vídeo, eu faço a maquiagem junto com a pessoa. E acabo explicando pra ela, né, com uma linguagem um pouco mais informal, pra pessoa aprender direitinho como fazer maquiagem, duas dicas. Nas ruas é fácil encontrar mulheres maquiadas desde bem cedo. Quando precisa de ajuda, Sara sabe onde buscar. Digita lá dicas de maquiagem, eu também tenho uma amiga que trabalha comigo, que é maquiadora, então ela dá altas dicas, é muito legal. Mas dá pra ficar ainda melhor. A Marcela ainda deu boas dicas para auxiliar financeiro. É abusar da sombra marrom, de um dourado bem clarinho, ou até um prateado bem clarinho, nada que deixe o seu rosto muito, entendeu, muito maquiada. E o rímelzinho também é a prova d'água pra durar o dia inteiro.